Se você quer conversar com Jesus É só chamar e Ele te conduz Ao altar do reino encantado Do meu Deus protetor Você vai conseguir Vai chorar, vai sorrir Jesus vai te guiar Dentro do coração Ele vai te ensinar Uma nova oração Nada vai te abalar Não tem que ter medo A fé vai te transformar Esse é o segredo Se você quer conversar com Jesus É só chamar e Ele te conduz Ao altar do reino encantado Do meu Deus protetor Você vai conseguir Vai chorar, vai sorrir Jesus vai te guiar Dentro do coração Ele vai te ensinar Uma nova oração Nada vai te abalar Não tem que ter medo A fé vai te transformar Esse é o segredo Jesus vai te guiar Ele vai te mostrar Nada vai te abalar Esse é o segredo Se você quer se transformar Jesus